Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o JTFN para mais uma BMP aqui no canal Projeto Gameplay, e hoje eu tô aqui de Eri no Mid, e o Kras tá aqui também, falei cara. Fala aí galerinha, falei JTFN, eu tô aqui de chulgar no top, tô descendo já a rota aqui. Descer na ladeira ou subir na ladeira? Fala aí galera, eu falei JTFN, eu tô aqui de chulgar no top, tô descendo já a rota aqui. Bem-vindo a Summoner's Rift. Pode guardar o Red Desa aos 1.30. Tem um papelzinho. 30 segundos para a liberação das tropas. Quem é o Desa? Me conta um segredo. Sassino. Mas eu tô além disso. Hum? Não, só pra... Pode dar merda também. Qualquer coisa apareceu só um cara aqui e a gente... Tropas liberadas. 1.30. Tu bota mais menos aqui não. Tem um Minion vai chegar já, tem um Minion. Vai lá, tem um Minion vai chegar. 1.30. O que você deseja? O que você deseja? Não confia em mim? Tentador não. Sacie minha vontade. Acabou a brincadeira. Não confiei O que você deseja? Deixa eu desligar a sua mano Me conte um segredo Fiquei com essa leão aí, você se dá bem Não se segure Tudo aqui Não confia em mim O que você deseja? Me conte um segredo Tarde demais para a misericórdia O que você deseja? Tarde demais para a misericórdia O que eu quero? O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? O cara vai dar aqui Não se exige O que você quer? Doido, mano. Doido, a... Meu Deus, mano. A marca é o doido, mano. Vou pegar o que? Deixa eu ver. Tentador, mano. Juro sim que eu vou dar home lá no borde mesmo. Oh, que diacho, mano. Doido, mano. É o campeão quebrado da turma. Olha o doido. Ah, era, mano. Só quis uma doidão. Facilei, mano. Eles não me servem mais pra nada. O que você deseja? O que você está teña é nova. O que você conseguirá? Alo, mano. Entrega-os l 80 magnéticos. IML Celtic. Jornada, mano. Jornada, como você deve começar a carecer? Tentador, não? Saciou, meu irmão. Não se segure. Ah, foi bom. Por Deus. Eu não confio em mim. Me conte um segredo. O que você deseja? O inimigo foi eliminado. Ainda dá assiste, ó. O Rame bonito, né? Podemos? O que foi? Tá dando muito no palmo, gente. Próximo Rame aí. Cuidado aí, ó. Fazendo ali as paradas, ó. É porque é mais difícil de matar esse viado aí, né? O que você deseja? Tentador, não? Derrame aí o nível chegando. Falei, né? Sacie minha vontade. Deu ruim, não? Ó. Me conte um segredo. Pelo caso. O cara veio de TC. Ah, foi do meio. Ah, era Dragon. Sacie minha vontade. e aí o 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